Fala pessoal do Radar 64, que prazer imenso estar falando com vocês hoje aqui. Prazer maior ainda de estar falando com os meus conterrâneos de Onápolis, essa cidade onde eu nasci, cresci, estudei e fiz amigos aí pra vida toda. Muito obrigado pelo convite e pelo espaço também. Meu nome é Júnior Figueiredo, eu sou roteirista do Multishow, assino alguns programas da casa aí como Dono do Lar, Tô de Graça, Suburbanos, enfim, vários projetos lá do canal. E há algum tempo já eu venho um pouco preocupado com a questão de que muitas vezes só pessoas do eixo Rio-São Paulo acabam tendo oportunidade no mercado de audiovisual. Então a gente sempre vê roteiristas daqui do Rio, roteiristas de São Paulo, e eu como vim daí de Onápolis, da Bahia, sentia muita falta disso. E aproveitando que o Multishow é um canal que valoriza muito a diversidade e a pluralidade, chamando pessoas como Tiago Almazzo, que é um roteirista de Salvador incrível, meu irmão, Leandro Figueiredo, que hoje é um roteirista incrível também do canal. E eu idealizei um projeto chamado O Clube do Pensamento. O objetivo do Clube do Pensamento é levar mais conhecimento pra pessoas que têm vontade de trabalhar com arte e não têm acesso. Então, eu tenho o prazer de dizer que estamos na terceira edição do nosso curso com as inscrições abertas. O curso é voltado exclusivamente para negros, transexuais e moradores de comunidade ou bairros periféricos. E terceira idade também. Então, se você se encaixa nesse perfil, gosta de escrever e tem vontade de contar histórias profissionalmente e quer ter mais conhecimento, faz sua inscrição. O link tá no meu perfil do Instagram, que é arroba jrfigueiredo7. É só você ir lá, clicar no link que tá na minha bio e fazer sua inscrição. Muito obrigado, gente, pelo carinho. Beijo e boa sorte. Valeu!